Olá! Tudo bom, gente? Como é que vocês estão hoje? Muito scrap? Você só me perguntou o que era um Alter Age, um vídeo que eu fiz com um tutorial ensinando a fazer a capa do meu Alter Age Book. E aí eu mostrei várias vezes a parte interna do livro e todo mundo ficou questionando o que é isso. Então hoje eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu outro, que eu não fiz a capa ainda, né? E eu uso ele pra criar. Eu pego meus retalhos de scrap, tenho ideias, aí vou aplicando. E é o que eu falei, é sem medo de errar. Então por isso que é legal essa ideia aqui de Alter Age Book. E acaba virando, na verdade, um caderno de inspiração pra vocês. Aqui, olha, eu fiz carimbos, testando meus materiais, testo a cor da caribeira. Olha esse aqui, eu não gostei, achei feio esse. Mas foi uma experiência que eu fiz. Comprei uns materiais novos, aí tentei desenhar lá no fundo, não deu muito certo. E aí eu fui piorando cada vez mais o projeto, entendeu? Daí ficou assim. Vou me divertindo dentro do livro. Então esse aqui é o novo, né? Eu fiz essa capa e vou decorar dentro também. Faço muito pra relaxar, então não tem aquele compromisso de certo, de errado. É mais uma diversão, eu acho. Ó, essa eu adoro. Eu sou muito dessa linha, né? Vocês conhecem meu trabalho e vocês sabem que eu gosto do vintage, desses tons de marrom, rosa antigo. Então eu gostei desse resultado. Esse aqui eu fiz com materiais do time do Canvas Corp. Então mais solto, usei bastante canetinha, carinho. Não usei papéis de scrap. Vamos ver o que mais que tem por aqui. Esse aqui fiz pensando mais no estilo grunge, um pouquinho sujinho, né? Mais tons mais escuros. E é isso, olha aqui o quanto ainda tem pra fazer. Então eu vou arrancando algumas folhas do livro. Ele não fica muito alto assim, boca de jacaré, como a gente... Às vezes ficam alguns trabalhos de scrap, né? Ficam altos. A Ivone tinha me perguntado também. Muito obrigada, Ivone. Tá sempre presente no meu canal. Compartilha meus vídeos, curte, me apoia. Eu quero que todo mundo comente aí embaixo o que tá achando do canal. Que daí eu vou tendo novas ideias, vou criando novos projetos também pra compartilhar com vocês. A Tati falou pra gente fazer uma aula online. Então quem estiver assistindo esse vídeo e quer participar da aula online, deixa o nome do Facebook aí embaixo nos comentários. Ou me adiciona, ou curte a minha fanpage, que é Cib Ideias. E eu vou organizar uma data pra essa aula online e vai rolar aqui no canal. Então é legal, porque vocês vão poder conversar, interagir, perguntar. E eu vou respondendo pra vocês e vou dar uma aulinha ao vivo. E aí a gente troca mais informações. Viram? Gostaram do projeto? A ideia mesmo é solta, livre. Não precisa ficar combinando, sem preocupações. É diferente quando você vai fazer um álbum de aniversário e daí tem toda aquela coleção e faz tudo dentro da mesma linha. Nesse caso aqui não. É um bem diferente do outro mesmo. Então eu acho bem legal. É isso, gente. Assinem meu canal e curtam meu vídeo, certo? Em breve teremos mais. Beijo. Tchau.